Olá amigos, estamos aqui para mais um Boletim do Tempo. Dessa vez para falar da visita fantástica e muito rara do verão em nossa cidade. Curitiba está tão eufórica com o verão que até o prefeito da cidade está programando um evento para esta noite para a entrega da chave da cidade para o verão. Não se sabe ainda quanto tempo ele vai ficar, mas estima-se que fique até pelo menos o carnaval. Apesar de que nem sempre o Curitiba está no roteiro turístico do carnaval do verão. Mas vamos torcer. Ficamos em contato. Qualquer coisa, mais novidades em breve. Tchau, tchau.